Fala aí família, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitavazes do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso pai até não te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida Mais um vídeo top pra compartilhar com você Esse vídeo pro nosso canal não é bom Porque a gente quebra o algoritmo, né? Relativo a decoração e reforma Mas eu tenho bastante vídeo relativo a isso aqui no canal Inclusive quando eu tava com a mão muito ruim, que vocês sabem, né? Também ensinei, né? Você tomar um remédio pro fígado, que todo mundo conhece Chantilom B12, né? Onde eu tomei e fez a limpeza do meu fígado aí, né? Durante uma semana a gente fez o exame Tava com bastante gordura e resolveu Cara, eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês, cara Eu não tenho nada a ver com a empresa Quem dera se eu fosse patrocinado pela empresa, né? Mas eu quero compartilhar isso porque eu tô muito feliz Vou te falar por que eu tô feliz Primeiro, porque eu detesto usar óculos, né? Então eu não uso óculos, tá? Segundo, porque realmente quando a gente fala de visão A gente fica pouco preocupado E eu trabalho, né? Doze horas, né? Tá aqui do ladinho, né? Com o computador Então saio de noite, pego a estrada, dirijo E também trabalho com, né? Com o youtuber, né? Então a gente fica com o celular o dia todo Não tem jeito E a gente sabe que isso é muito problemático A gente tem que diminuir a luminosidade da tela A gente tem que usar um óculos, né? Que ele tem meio azulado, né? Escrevi o nome dele Pra trazer isso pra você Mas eu tô muito surpreso E eu vou falar pra você, né? O que me ajudou Eu tô no quinto dia Eu tô sentindo uma diferença tão grande, gente Eu tô enxergando muito bem Parou de... Eu não tô mais enxergando embaçado Eu vim na estrada à noite, né? Tranquilão E eu quero compartilhar com vocês Que esse remédio aqui Que é muito conhecido, né? A caixinha, né? Vou ver se eu acho pra colocar Falta o quê? É o famoso Liris, né? Como que você descobriu ele, né? Aqui em Maricá A gente tem amigo, né? Que é oftalmologista, né? Joga bola comigo E ela vai lá no meu consultório Fazer o óculos, né? Então é isso E eu expliquei pra ele, né? Que é relativo Eu trabalho com computador Então chega O que acontece? De manhã A vista começa a forçar muito E chega de tarde Ela começa a coçar muito Começa a lacrimejar Começa a arder E chega uma certa hora, né? Já fica muito embaçado Até quando eu chego em casa Pra ver televisão é ruim Isso incomoda muito Até porque Quando a gente começa a ver televisão Eu chego em casa E a gente começa a esfregar muito o olho Chega no outro dia de manhã, né? Pra quem passa por isso O olho chega a ficar dolorido Você aperta assim, né? Fica um pouquinho dolorido Então o que aconteceu? De quinta pra sexta, né? Eu tava muito atacado Porque eu trabalhei muito com celular E muito no computador Então eu falei Rapaz, vou ligar pra esse cara Liguei pra ele Expliquei Ele até falou pra mim assim Cara, você vai ter que ficar Dar um tempo de trabalhar aí, né? Com computador Eu falei Não tem como, cara, né? O celular Eu falei Também não tem como Aí eu perguntei pra ele Porque eu já tinha usado um colírio E não tinha me ajudado em nada E eu falei Cara, tem algum problema usar esse produto? Ele falou Não, cara Sua formulação é tranquila Vende no balcão Não tem contraindicação Então, cara Eu comprei A gente sabe, gente Que eu não sou médico Então primeiramente Fale com o seu médico Vai no posto de saúde Se você quiser pagar uma consulta Você paga Mas a gente Quando tá com dor de barriga Alguma coisa A gente não toma aí, né? Um sorrisal Toma infirvescente Quando tá com dor no estômago Toma aí Omeprazol Cara, não tô fazendo nada demais Não tô indicando você nada de errado Então já tô te falando Ah, você não é médico, Flávio Tudo bem, eu não sou médico Mas consulta teu médico pra você tomar É, seu médico pra você tomar Eu falei com o médico, né? Eu não fiz a consulta Mas eu falei com ele Através do telefone É... E, cara Eu fiquei surpreso com isso Então na quinta-feira Pra sexta, né? De manhã Eu comprei ele Coloquei, né? Mais ou menos Oito horas da noite Da manhã Eu tava com o olho muito atacado Né? Ardendo muito Coloquei duas gotinhas E a tarde Por volta das quatro Aí Dez minutinhos Quinze minutinhos, né? Vamos botar quinze minutinhos Cara, eu senti Deu um alívio Um alívio mesmo imediato Minha vista parou de arder De coçar Falei, caramba Um troço bom Só que eu não tinha percebido De uma coisa O embaçado Porque o embaçado Começa com o tempo Que eu vou trabalhando E quando deu Com as cinco horas da tarde Cinco e meia Eu tava com a vista inteira Ainda olhava Sempre Rapaz Agora que eu tô vendo Minha vista não tá cansada Quando eu vim embora Quando eu saí sete horas Foi mais seis horas Eu coloquei Mais duas gotinhas E eu fui embora Na estrada Gente Tranquilo Uma vista tranquila Não tava embaçada Não fazia assim Pra enxergar Eu falei Rapaz Que remédio bom Aí isso foi na sexta Num sábado e no domingo Que eu tava em casa Não na computadora Eu usei Uma gotinha de manhã Usei uma gotinha de tarde E uma gotinha de noite Então só botei uma gotinha No domingo Mesma coisa né Hoje segunda-feira Provavelmente eu tô liberando Esse vídeo hoje Ou amanhã na terça Rapaz Eu coloquei Mesma coisa Uma gotinha de cada Rapaz Tô surpreso Algum ponto importante Que eu posso te falar né No meu não ardeu A minha esposa também usou Ela sentiu uma diferença Cara Eu tô me sentindo melhor Eu achei muito legal isso Mas o que eu quero te dizer É quando você for colocar Nos seus olhos E se arder Fica com o olho fechado Durante um minutinho Tá Então fecha o olhinho Durante um minuto né E depois você abre Essa é uma dica que ele me deu Outro ponto Quando você for colocar Você coloca né Uma gotinha no globo ocular Vê se você consegue né É E não fica piscando toda hora E passando a mão Não pode Então é uma coisa que eu descobri né Você pode dar duas piscadas E depois fecha o olho E deixa o remédio agir né Uma Um minutinho Um minutinho e meio Cara achei super interessante Achei muito bom E me ajudou muito Então Vou te dar um conselho Porque eu já ajudei muita gente aqui Inclusive na nossa pomada Que nós fizemos aí É Teve uma pessoa que fez um comentário lá Que tinha mais de 10 anos Com uma micose no pescoço Uma alergia E passou a pomada E ficou boa Tô te falando a verdade Tá lá no comentário Eu fixei E tem vários relatos Que as pessoas estavam com problema E então cara Eu tô aqui compartilhando Liris né Eu não sei se tem outra empresa Que vende isso aqui né Então eu comprei O que eu vi na farmácia Eu não perguntei nem de genérico Que eu tava apavorado Paguei 25 reais Tava 31 E a menina falou assim Ela com desconto Tá 25 Paguei 25 reais E não achei caro né O vidro nem é pequeno Mas né Economiza né Bota certinho Pede alguém pra colocar Pra não desperdiçar Cara E é isso aí tá Então se você trabalha com computador Se tá com celular Se tá com a vista ardendo Eu tô muito bem gente Agora são exatamente 8 e meia da noite E eu tô muito bem né Tô olhando tudo né Nitidamente Não tô vendo nada Embaçado Não tô com a vista cansada Não tá aqui ó Não tá lacrimejando né Que geralmente até eu fazendo vídeo aqui Fica lacrimejando Pô gostei muito tá Então é uma dica pra te abençoar né Aquilo que a gente sempre fala O vídeo pra mim não é nem bom Pro canal né Que quebra o algoritmo Mas entre abençoar vocês né E entre perder aí de repente o algoritmo Eu sou muito mais abençoado Porque foi pra isso que nós criamos o canal tá Que Deus te abençoe Tamo junto Aqui se faz aqui não paga gente Um abraço Um abraço E aí E aí